O jornalismo da Record foi considerado o mais confiável das mídias de comunicação brasileira, com índice que chega a 68%. A pesquisa é do Instituto Reuters, em parceria com a Universidade de Oxford, e mede a confiança da população no jornalismo da Record TV em todo o país. Essa posição que a Record ostenta hoje, como a emissora de maior credibilidade do país, ela se estende também para nós aqui, para as afiliadas, até porque nós temos uma mesma filosofia, o mesmo pensamento. Nós somos a Record há 30 anos, então estamos inteiramente identificados com o jornalismo verdade que a Record pratica todos os dias, e aqui evidentemente não podia ser diferente. E o objetivo é sempre deixar você de casa, informado, com agilidade e credibilidade. O objetivo sempre, o que a gente persegue sempre, é a verdade, é a informação absolutamente correta, sem maquiagem. E é por isso que a Record hoje se encontra nesse estágio, não só aqui no Estado, como nós temos hoje, graças a Deus, o maior prestígio entre todas no que se refere ao jornalismo, e que também, evidentemente, começa lá pela Record em São Paulo e se estende pelo Brasil inteiro. E a credibilidade é formada por toda uma rede ao redor do país, que leva até o telespectador notícia a qualquer momento do dia, seja em rede nacional ou local. E juntando-se o jornalismo da Rede Record nacional com a SIC TV em Porto Velho, ou seja, no Estado de Rondônia, nós temos realmente aí um jornalismo de altíssima qualidade, que trata a notícia com seriedade, enfim, o verdadeiro jornalismo nós encontramos aqui, não só na Record, mas também na SIC TV. Segundo a pesquisa, o jornalismo da Record TV ultrapassou TVs, rádios, jornais impressos e sites de notícia, chegando a um total de 68% de confiança, somando os dois grupos de pesquisa. Não é uma surpresa para mim que convivo tanto tempo na comunicação social. Na verdade, esse prêmio da comunicação televisiva reflete o trabalho construído ao longo de décadas, reflete um jornalismo sério, um jornalismo comprometido com a verdade. Portanto, é um prêmio merecido, Everton Leone. Tomara que venham muitos outros prêmios como esse. E tudo isso, claro, devemos a você de casa. Olá, SIC TV e a todos de Rondônia. Você é, Everton Leone, meu amigo. Aqui quem fala é André Dias, superintendente de rede da Record TV. Estou aqui exatamente para falarmos sobre essa pesquisa da agência Roister e também da Universidade de Oxford, que aponta o jornalismo da Record TV como o jornalismo de maior credibilidade em todo o território nacional. O grupo Record, através da Record TV e suas afiliadas, da Record News e também do R7, se destacam na credibilidade e na confiabilidade de suas notícias e de seu conteúdo, seja ele no cenário político, econômico, no cenário cultural, no cenário social. Isso, de fato, mostra o quanto que a Record TV se destaca e prioriza a ética de um jornalismo profissional e transparente. Certamente, aí em Rondônia, a SIC TV tem desempenhado esse papel através da sua programação local e de todas as cidades do estado de Rondônia que cobre através do sinal da sua capital. Isso, certamente, não só Rondônia, mas todas as nossas 108 emissoras têm mantido o compromisso que a cabeça de rede tem com o jornalismo net, de informar a verdade com ética, com transparência e com imparcialidade. Olha, gente, a gente está aqui, eu e a Meire, emocionados, né? Aliás, toda a nossa equipe aqui, porque, claro que a gente já sabia disso desde ontem, mas cada vez que se fala nisso, a gente se emociona, porque isso aqui é fruto de um trabalho que se estende há muitos anos, né? Nós que somos Record há 30 anos e que temos o peso e a responsabilidade de carregar sobre os nossos ombros o slogan Jornalismo Verdades, não é brincadeira não, gente. Você não sabe o que a gente passa aqui todo dia para honrar esse slogan que a Record carrega e que nós aqui, por extensão, carregamos também. Nós somos a filiada mais antiga da rede Record e precisamos honrar isso, sim. E quando eu vejo aí depoimentos do prefeito de Porto Velho, Milton Chaves, da juíza Euma Torinho, que é presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, e do próprio diretor de rede da Record, falando a respeito do nosso trabalho, a gente tem ainda mais uma outra dose de emoção, porque são pessoas que representam segmentos importantes, são pessoas que têm responsabilidades e que têm o poder de fazer juízo de valor muito forte sobre o que acontece em nosso meio. Então, quando a gente recebe deles esse atestado, a gente fica muito feliz, muito satisfeito, imaginando que a gente esteja realmente no caminho certo, no caminho correto, e para continuarmos nessa nossa missão de informar, e não só de informar, mas também de formar. Nós temos essa pretensão também, e sempre cuidados de formar opinião de coisas positivas, para o bem, para o crescimento desse país, para o crescimento desse Estado, de cada município onde nós atingimos. Então, para a gente é muito importante tudo isso. E, claro, a gente comemora com cada um dos nossos colegas. São quase três centenas de profissionais que fazem parte do Grupo SIC aqui no Estado, e que nos ajudam a fazer isso, porque sem eles nada seria possível. Então, a gente recebe essa distinção da opinião pública brasileira, e, obviamente, a gente sabe que aqui no Estado, a gente tem esse mesmo tipo de prestígio, e de entendimento por parte das pessoas, da liderança do nosso jornalismo. Nós temos mais de sete horas por dia de programação regional, só em poucas capitais grandes desse país, importantes desse país, fazem isso. Sete horas por dia. E não só Porto Velho, nós temos também produção local em Giparaná, em Cacoal, em Rolim de Moura, em Vilhena, enfim, em Jaru. Tudo isso faz com que a gente tenha que correr atrás todos os dias para fazer o melhor. Até porque você merece. Muito obrigado a todos que têm confiado no jornalismo da SIC TV, no jornalismo da Record TV.